Oi minha gente linda, eu tô aqui ó de novo, aonde? Nos vinhedos. E talvez eu tenha uma novidade incrível pra vocês, porque agora essas uvinhas aqui ó, tão caindo de presente na minha mão. Vou contar pra vocês, olha que lindezas. Então, nós estamos com uma plantação de 3 anos, então faz mais de 20 anos que nós estamos em biologia e biologia. E então, os raisins são a maturidade, que nós procuramos, e, em mesmo tempo, nós vamos poderámos lindos daqui a amanhã. Então, não há mais uma dia que nós vamos continuar com o plano. Nós vamos poderámos lindos em caixas. Você tem a essa prévention que era muito presente, mas com a cabeça... Não, 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 você tem uma cabeça. Você tem uma sinergia, para fazer nação todo o projeto. Vem com as pessoas que não têm força. Chardonnay, rosé, cabernet francs, e depois chardonnay. Tem alguma coisa interessante? Sim. Sim. Eu l'ai convencido. Porque eu não era agricultor, eu era cincaliano. Tem alguma coisa interessante? Ah, tem alguma coisa interessante? Ah, sim. Não tem alguma coisa. Esse aqui é o Felipe. Olá! E a gente tá voltando do rolê das uvas, porque ele teve uma ideia mirabolante aqui pra gente ganhar uma grana. A gente vai querer comprar as uvas pra vender aqui na cidade. Já que os carinha lá não me deram emprego nas uvas, a gente vai fazer de outro rolê. Flagrante. A gente tá aqui, ó, começando o nosso business. Porque o Felipe tá me animando pra tomar coragem aqui de fazer os business. e ele tá fazendo a larica ali, ó. Ánimo, ánimo, ánimo. Sim. Lariquento. Larica saudável. Bom, gente, o que tá acontecendo é o seguinte. O Felipe, ele tem umas autorizações pra trampar em feira. E a gente foi comprar umas uvas pra vender na feira. E hoje vai ser a minha experiência diferente. Vamos ver o que que rola nesse rolê. Eu não sei nem falar francês direito, mas eu vou trampar na feira, mano. E eu tô só curtindo a cabaninha aqui lindamente. Um puta quintalzão que a gente tem aqui pra ficar. Porque, ó, essa casa aqui é a casa principal. E aí a cabana é tipo um anexo. E aí, mano, tem um jardim enorme. Tem um saco de boxe aqui, que eu não usei até agora. Uma garagem aqui, ó. Pranchinha. Uns baratinhos aqui pra se divertir. Trampulhinho. Eu nunca entrei aqui, mano. Vou entrar agora, pela primeira vez. Que da hora. Mano, a casa é cercada com um jardim, mano. Cês não tão ligado. Mano, tem uns bagulho ali, ó. De tiro ao alvo, pra brincar com arco e flecha. Tem aqui, ó. Uns carvalho. E uns pinheiro ali, ó. E embaixo desse carvalho aqui, ó. Hoje eu fiz um ritual, mano. Cês não tão ligado. Ó a fogueira do ritual aqui. Já fiz dois ritual aqui nessa casa. Só nesses dias que eu tô aqui. Tem mais um aqui, ó. Chãozinho queimado também. Perto do outro carvalho. Aqui a gente tem uma casa na árvore. Tá meio bagunçadinha. Parece que a galera não usa. Mas ela tá aqui. Show o rolê aqui, mano. Vou dar uma de legolas aqui agora. Tem que se posicionar aqui, ó. Fazer o tiro ao alvo ali. Vamos ver, né? Cheguei nem perto. Machuquei minha mão. Machuquei meu braço. E a flecha tá aqui, gente. Olha o centauro que eu sou. Agora vai, hein, gente. Nem foi. Ó, gente. De cinco flechas, um tiro foi bom. Foi bom porque eu peguei pelo menos aqui, ó. No preto. Tá longe ainda de ficar bom de verdade, né? Mas vamos que vamos. Não sabe brincar, ó. Fodir meu braço. Muito um sonho morar nesse lugar. Queria muito ter umas casas aqui. Olha essa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos abrir aqui pra gente ganhar dinheiro. E fazer o rolê continuar sendo louco. Bom, é que aqui, ó. Os doces que eles fazem errado, eles dão tudo pra eu comer. Eles sabem que eu sou guloso. Já descobriram já, ó. Dois dias aqui. E a gente como tá? A gente tá aqui, ó. Fazendo um brigadeirão. Que a gente vai tentar fazer essa ideia dar certo. De vender os bombons gourmet aqui na França. Caralho. Cara, eu tava lutando contra vender brigadeiro. Porque todo mundo faz isso. Eu queria ser criativo. Fazer um bagulho diferente. Mas eu acho que eu vou virar brigadeireiro mesmo. Gente, ela tá apaixonada aqui, ó. É super bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado. A cara que ela fez quando ela comeu o primeiro pedaço. E a galera que tá amando também. Ó. Cê bom? Cê bom? Cê bom? Bem que cê bocou. Em menos de uma hora, eu vendi 16 caixinhas. Tava vendendo por 2 euros cada uma. Já ganhei 30 euros em uma hora. Tinha umas caixinhas de uva também. Das uvas que a gente tá vendendo. E já vendi as uvas no embalo também. Vou virar brigadeireiro, mano. Fodeu. Gente, vocês acham que é fácil essa vida? A gente chegou aqui em casa hoje. Não tem luz. E a gente tá fazendo brigadeiro. Aonde a gente tá fazendo brigadeiro, Felipe? Estamos em um horno mexicano, justamente. Que ha sido importado a Francia. A gente tá fazendo brigadeiro a lenha aqui. Só perrengue. Brigadeiro de dois ministros. Te gustam os brigadeiros brasileiros? Me encantam. Claro que sim. Aqui. 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 E aqui seria sabe. ele deve estar pensando tu queres me enganar com la sombra? logo eu la própria sombra certo voltou a luz depois que a gente fez o brigadeiro na churrasqueira a gente entra em casa testa tudo lindo era só pra comer um croissant queimado sim tá ligado a tua propaganda sim, é verdade para Fabián vamos ver os dois degustadores de Petillon 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 de razão de razão eu falo tudo errado Petillon de razão se vende sola não precisamos de merchandising perfeito esta é a prova esta é a prova de que este esta bebida foi completamente feita na casa dos produtores este é o sello da família e, bom o registro da com a marca e isto é artesanal? exatamente, completamente artesanal como o nosso brigadero que fizemos ao horno mexicano e se quedou totalmente equivocado sim não funcionou corta menos senão vão dizer que somos alcohólicos mas somos nos dan uma bebida com 3% do álcool vamos ter que tomar 30 botellas que falta de respeito vamos ter que ficar loucas depois olha as burbujas me encantam as burbujas as burbujas as burbujas ai está, perfeito as burbujas Petillon de razão Petillon de razão e finalmente gente linda eu estou na feira e eu estou me sentindo naqueles filmes medievais onde as pessoas ficam vendendo na feira naquelas praças incríveis como essa aqui que eu estou e a lojinha está ali ó, já aberta só tem meu amigo lá que está vendendo comigo mas, se Deus quiser alguém vai parar quantas burbujas você vendeu? não tanto não tanto se tornaremos ricos se tornaremos ricos? se tornaremos ricos acho que temos tempo até se tornaremos ricos essa é a sua primeira experiência? minha primeira experiência ele é bom ele faz amor das pessoas ele entretene as pessoas aqui enquanto eu vou balançar eu estou feliz ele é bom com a avaliação ele não é bom com a avaliação eu amo dinheiro tem duas e quatro que é então vai vendendo o maior rapidão é uma delícia nunca fiquei tão feliz assim com o resultado tô achando que é possível viver na Europa só de vender brigadeiro hein ela nem esperou eu falar ela já comeu já muito bom ela é chefe de cozinha e ela cozinha les gâteaux? les gâteaux tortas e doces você gostou? sim é muito ótimo você me diz ela é que é危u você vai comer um você vai comer um todos não é bom para mim como eu vou dizer ele fala em francês se eles falam em francês eu posso vender por muito e dano Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Pronto, já vendi tudo Hoje eu comecei com a minha mania de ficar fazendo amizade com todo mundo E aí eu demorei horas pra vender Mas tudo bem né Tinham 16 caixinhas E já foram tudo, eu aumentei o preço delas Pra 3 euros E vamos ver né, o esquema é vender mais e mais Mais um dia de mercado aqui gente Só que eu tô decepcionado Eu queria que os mercados fossem Tipo aqueles da gangue de Nova York Que a galera tá tudo ali ó No esquema, no fluxo Bebê nascendo Atrás da barraca, umas brigas Até a morte assim ó Aqui não É muito civilizado mano Mas tá bonito mano, o rolê aqui ó E aí Olá senhor Olá que tal Como estão as uvas? Perfectas, em seu ponto E saborosíssimas Sabrosíssimas Eu descobri ayer que estas uvas são mágicas Quando tu as comes tu podes fazer um pedido e o pedido se realiza Perfecto! Listo! É verdade Intenta-lo para tu ver Ok, bom Tchau E a hora é só esperar por ele descer ó Tá muito aberto Mais um dia a gente tá com a lojinha montadinha aqui E eu tô achando muito engraçado que aqui nesse lugar tem muito muçulmano ó Cê vê só as mulheres com cabelo coberto Tchau 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 E ele tá usando aqui ó Com as francesas Mano eu tô amando aqui ó Essa tendinha que tem aqui atrás A tenda mais linda de feira que eu já vi E tá divertido O mercado é perto da praia e talvez a gente vai dar um rolê lá depois de sair daqui Ai mano o Oceano Atlântico Que saudade eu tava desse marzão Ai eu vou me jogar ali daqui a pouco Mas antes eu vou vender umas caixas de uva aqui Tô vendo o que que rola Eu vim com 6 caixinhas de uva e já vendi 3 em 10 minutos mano Eu vou virar vendedor de praia de novo Não acredito Pronto gente Em 20 minutos eu vendi 6 caixinhas de uva por 2 euros E agora eu vou ir pra praia Porque eu sou assim Amo praia E é isso aí gente linda A feirinha tá fechando já aqui ó E na frente aqui ó Da casa da praia Eu vou finalizar esse vídeo Pra dizer pra vocês que como vocês viram Quando você quer trabalhar Você trabalha em qualquer lugar E quando você não tem dinheiro Você vende qualquer coisa Em qualquer lugar Então mano É possível viver na Europa vendendo brigadeiro É possível ganhar dinheiro Com pulseirinha na praia Com qualquer coisa mano Se você não tem pulseirinha na praia pra vender Tem outras coisas pra vender também Tem uva mano Vocês viu? Que eu fazia as caixinhas de uva e vendia ué E é isso aí E é isso aí E é isso aí É isso aí